Bom pessoal, ser gamer no Brasil, ter uma máquina de alto desempenho é sempre complicado Porque moramos num país quente e o calor é inimigo do desempenho Por quê? Porque quando um processador esquenta, seja ele um processador Intel ou um processador Ryzen Automaticamente o processador deixa de alcançar aquele clock turbo máximo e começa a perder desempenho Que é o Thermal Trocline, ou seja, ele baixa a sua frequência para conseguir se refrigerar Para diminuir a temperatura, assim que a temperatura volta para um patamar considerado decente para o processador Ele volta a ter desempenho e muitas vezes aquele cooler box que acompanha o processador Ou ele é fraco ou ele é ineficiente e na maioria das vezes é muito barulhento E eu estou montando um projeto de PC Gamer aqui no canal bem interessante Com um gabinete branco e isso traz aí um layout, um design todo diferente para o projeto E eu coloquei uma placa de vídeo branca da Galaxy, coloquei as memórias ali com um RGB mais esbranquiçado E eu queria um water cooler no sistema de refrigeração para esse set de décima geração, moderníssimo Tem vídeo falando sobre ele no canal, o 10700K, que além de ser um processador que atinge um clock fenomenal Só para você ter uma ideia, esse i7 da décima geração corresponde ao i9 da geração anterior É um processador de 8 núcleos e 16 threads que pode chegar a 5.1 GHz É um espetáculo de desempenho, principalmente para games, porque vai trazer muito FPS para a tua placa de vídeo E para refrigerar esse cara não vem cooler, viu? Você compra o processador K da Intel e ele vai vir em uma caixinha fininha dessa, ó Não vem cooler box, porque o cooler box não vai aguentar Embora o fabricante diga que o TDP do processador é 65W, é 65W no clock base Porque quando você dá uma apertada nele, ele pode chegar a ultrapassar 150W É isso mesmo, você não ouviu errado E tem processadores da Intel e da AMD que na hora do turbo ou no overclock A gente consegue chegar aí a extrair muitos watts e essa potência toda é dissipada em forma de calor Então a intenção de refrigerar o processador, eu coloquei um watercooler branco aqui da Ryzen Mode É muito difícil achar um modelo de watercooler branco no mercado E além de ser difícil ainda, quando você encontra normalmente é muito caro E o diferencial desse watercooler é que além dele ser branco, ele tem uma excelente qualidade E ainda tem um preço bem interessante Você encontra ele em 3 versões Tem a versão de 120mm que é uma única fan Tem a versão que é essa que eu estou usando aqui de 240mm que são 2 fans E tem a versão com 3 fans de 360mm A versão com 3 fans está custando aproximadamente 560 reais A versão com 2 fans por volta de 400 reais E a versão com 1 fan por volta de 360 reais Então essa daqui é que tem a melhor relação custo-benefício Embora na minha opinião, se você comparar com outros sistemas de refrigeração líquida de 360mm De 3 fans A versão de 360mm também tem um preço muito bom Por volta de 360 reais Não é dólar, fica tranquilo Vamos dar uma olhada aqui na característica dele Na caixa vem algumas informações aqui Ele vai suportar processadores com TDP até 220W Então eu estou bem tranquilo aqui para rodar um i7 E também para rodar um Ryzen de 3ª, 2ª geração, 1ª geração Até mesmo processadores chineses Aí ele vai suportar que usam aquele soquete 2011 Os processadores dragão chinês Já aproveitando e falando dos sockets LGA 1156, 1155, 1151, 1150, 1366 e 2011 da Intel Então praticamente toda a plataforma Intel Incluindo a novíssima 1200 LGA 1200 da 10ª geração Porque a furação continua a mesma Está instalado tranquilamente No caso de AMD você pode usar para FM2+, FM1, AM3, AM3+, AM2 e AM4 Ou seja, dá para usar para a linha FX completa E dá para usar também para a linha Ryzen Primeira, segunda, terceira e a quarta geração Que está chegando aí Aqui no caso ele usa duas fãs de 120mm Tem a versão com uma fã e a versão com três fãs Aqui na caixa está escrito RGB de 12V Mas é um RGB de 5V Aquele de 3 pinos Então ele pode ser controlado pela sua placa-mãe Eu já vou mostrar como aqui no caso com o exemplo da ASUS Mas por qualquer placa-mãe que tenha um RGB de 3 pinos Aquele de 5V endereçável Ah, Leandro! O meu computador não tem esse conector Tem um monte de placa top de linha Que só vem aquele de 4 pinos 12V E aí esse aqui é 3 pinos 5V A RyzenMod pensou nisso e mandou uma controladora bem simples Aqui que você pode utilizar no projeto Eu vou mostrar no final do vídeo a montagem completa E aí você vai conectar aqui E ao invés de usar a sua placa-mãe para controlar o RGB Você vai usar essa pequena controladora que já vem incluso Vai ligar lá no Molex Vai ligar o chicote do RGB aqui E aí ele vai ficar sempre nesse efeito Que você está vendo aqui que é o efeito de arco-íris Aquele que as cores vão de forma randômica aí Se alternando É muito bonito o efeito que a maioria das pessoas usa Mas se quiser controlar o RGB Aí você tem que ter uma placa-mãe que tem um conector de 5V 3 pinos, eu estou mostrando a imagem aí para vocês Continuando aqui nas características A fan tem enrolamento hidráulico Com uma vida útil de 40 mil horas É tempo para caramba O CFM da fan é 56.3 O CFM máximo é um bom fluxo de ar Não é a fan mais forte do mundo Mas está aí de igual para igual Com a maioria dos concorrentes nessa faixa de preço O ruído da fan é no máximo 20 dB Silencioso, muito mais silencioso que os cooler box Que acompanha os processadores AMD ou Intel com certeza E a rotação da fan é entre 1200 e 2000 RPM Logicamente é controlado pela placa-mãe Se começar a esquentar automaticamente a placa-mãe Aumenta a rotação Ou você pode configurar a curva de fan No software da sua placa-mãe ou no setup Dependendo do seu PC Vamos lá ver como é que configura as cores aqui Primeiro eu quero que vocês deem uma olhada Do jeito que é o padrão Se você usar a controladora que acompanha aqui Ou se você deixar o padrão Não mexer em nada Ele vai ficar do jeito que está aí Mas no meu caso aqui eu vou abrir o software da placa-mãe Eu estou com uma placa-mãe da ASUS ROG Strix Então eu vou abrir o Aura Sync Vou vir aqui no efeito Aura E aí eu tenho diversas possibilidades O padrão aqui é arco-íris Eu vou vir aqui em noite estrelada Automaticamente você vê que mudou o efeito lá Olha que interessante Eu vou colocar aqui estático E aí eu posso escolher uma cor Por exemplo aqui só para ficar claro no vídeo Eu vou colocar um azul aqui Olha lá ficou azul Verde Vermelho O roxo aqui O roxo com o branco fica bem legal E você pode escolher a cor aqui de uma maneira bem tranquila Eu ainda posso escolher aqui intermitente E selecionar uma cor aqui Olha lá e fica piscando e voltando E eu vou deixar vocês agora com algumas imagens aí Para você ter uma ideia de todas as possibilidades que a configuração via sincronismo da A placa-mãe com o conector de RGB de 3 3 pinos 5 volts Te dá de possibilidades Acompanha aí Então está aí os efeitos de iluminação Como vocês podem ver facilmente pelo software da placa-mãe aqui Eu posso escolher uma cor simples Ou posso colocar no modo arco-íris Posso colocar o modo para pulsar E aí você escolhe o que combina melhor com o seu setup aí Eu vou fazer um pouco de silêncio E deixar rolar um rock aí Para vocês acompanharem todos os efeitos de iluminação Eu acabei deixando vermelho aí Ficou muito legal o vermelho com a ventoinha branca aqui A bomba branca Esse cabo bem interessante Eu gostei Ficou bem legal Vamos agora dar uma olhada aqui Se ele refrigera ou não Porque de nada adianta ele ser lindo desse jeito Se a minha máquina não ficar fria Então primeiro eu vou fazer um teste de estresse aqui Extremamente pesado usando o Blender Bora lá Deixa eu abrir o Blender aqui Vamos lá então aqui para o teste de estresse aqui com o Blender Primeiro eu vou mostrar como é que está em idle Ou seja, sem executar nada O PC tranquilo aqui Vocês conseguem acompanhar a tensão lá na parte de cima A temperatura da placa-mãe do processador A rotação dos fãs O processador agora em 35 graus O consumo ali 18 watts no momento O uso do processador quase nada E o clock aí chegando a 5000 megahertz aí 5100 megahertz 5,1 gigahertz Olha em detalhes aí as temperaturas E a temperatura ambiente aqui nos testes do canal Sempre aí entre 23 e 26 graus Tá aí entre 23 e 25.3 exatamente aí E olha aí o water cooler Bicho é bonito hein Vamos colocar para estressar aí Então Está no meio do teste do render aqui Eu vou mostrar com a câmera agora para vocês terem uma ideia Depois eu dou um pouco mais de detalhes Olha essa Atenção As temperaturas completas aí A rotação de todas as fãs E a temperatura do processador é variando entre 78 e 80 graus Uma temperatura bem tranquila Já que esse processador pode chegar no máximo aí a 100 E o consumo 165 watts Isso mesmo O bicho está solto aqui Correndo a 4700 megahertz em todos os núcleos É um processador que tem um consumo aí A temperatura entre 23 e 24.9 graus aí E o bichão dando conta aí tranquilamente em estresse Bom, agora que você já viu como é que o water cooler Frost 240 aqui da Ryze Mode se saiu Com um trabalho pesado Uma carga de processamento absurda aí no Blender Vamos ver como é que ele se sai aqui nos games Vamos lá, vou jogar um BF aqui nos outros jogos aqui E mostrar a temperatura para vocês Vem comigo Vamos lá para o teste em games aqui no Assassin's Creed Vocês podem observar a temperatura ali em torno de 57, 62, 60, 59 Então fica oscilando aí de 55 a 62, 63 graus aí A temperatura bem tranquila O uso do processador também não vai em jogos a 100% Você vê que fica ali na casa dos 50, 60% aí Na média, 30% E a temperatura aí bem tranquila aí Na maior parte do jogo aí Próximo dos 60 graus Bem tranquilo Vamos para um outro game aqui agora BF5 Em single player Me diverti Aqui está bem acelerado o jogo Para você acompanhar a temperatura ali na parte de cima E também de novo aí Na casa dos 60 graus aí Fica oscilando de 55 a 62, 63 Uma temperatura muito tranquila para você jogar E o uso do processador também abaixo dos 50% nos games aí Na maior parte dos games muito tranquilo Eu sou muito ruim em todos os jogos mas nesse eu consigo ser pior Vamos lá Checar a temperatura aí E ficou isso aí 50, 60, 50, 60 em jogo O que é muito bom Último teste aqui no jogo mais leve aqui que eu gosto bastante O Rainbow Six E de novo aí a temperatura na casa dos 50, 60 graus aí Mesmo com a quantidade de FPS absurda aí na casa dos 300 FPS Muito tranquilo aí o jogo Bom, agora que você já viu que a temperatura em jogos fica bem tranquilo né Exige muito menos do que o Blender Um teste de estresse aí pesado A temperatura fica aí em torno de 59, 65 graus Quando tem um estresse um pouco maior Chega perto dos 70 Mas meu, bem longe dos 100 graus Que seria a temperatura máxima Que esse set deveria chegar aí Muito eficiente Tanto para jogos quanto para carga de trabalho pesado Agora você deve estar curioso se Daria muito trabalho você retirar o teu cooler a ar Lá do seu processador AMD Intel Seu dragão chinês E instalar esse watercooler no teu projeto Olha Watercooler é sempre para instalar com muita calma Paciência Ler o manual antes Mas Nada muito complexo Tem que ter uma área no seu gabinete para instalar o watercooler Então pesquisa primeiro se o seu gabinete comporta um de 360, um de 240 ou um de 120 Normalmente de 120 o pessoal instala aqui atrás O de 360 a galera instala lá na frente e o de 240 instala aqui em cima A maioria dos meus projetos eu uso de 240 porque é compatível com a grande maioria dos gabinetes Tem um custo e um poder de refrigeração bem equilibrado E ele fica aqui na parte de cima aqui tranquilão Eu acho que fica muito bonita a máquina com o watercooler aí na parte de cima Gosto é gosto Coloca aí nos comentários se você prefere colocar na frente, em cima ou um pequeno aqui no fundo E já aproveitando aqui Agora vamos ver aí passo a passo a montagem acelerada Uma explicação rápida Basicamente uma fã ligando a outra Então você só vai precisar de um Conector na placa-mãe para ligar o PWM Das fãs E um Conector na placa-mãe PWM Para ligar a bomba Aqui no caso Na minha placa-mãe já tinha um conector próprio lá E o PAM Mas você pode usar qualquer fã Cha fã, CPU fã Para ligar Um As fãs E um Para a bomba E mais logicamente se você quiser controlar o RGB O conector RGB é de 3V Isso aí A instalação é super simples Vem comigo aqui Vê o passo a passo Bora lá então aqui tirar da caixa O watercooler da Ryze Mode 240mm aqui Frost 240mm Na caixa acompanha aqui A bomba aqui Com radiador 240mm Uma controladora RGB simples aqui O manual ilustrado aqui Para a Intel EMD Todo o conjunto de parafusos e peças que você vai usar para instalar E as duas fãs De 120mm aqui na cor branca com RGB Já separei tudo que eu vou precisar aqui Seguindo as orientações do manual para instalar no processador Intel Então A bancada já está organizada aqui Primeiramente aqui Vou montar As fãs no radiador 240mm Basta Arrumar aqui Cada fã tem um conector para você ligar uma na outra O que facilita a instalação Aqui o cabo é curtinho Então vou posicionar as fãs aqui E esses parafusos compridos aqui Eu vou fixar a fã Basta encaixar e parafusar até o final Deixando bem fixo Mas não precisa apertar até entortar a pontinha Basta parafusar certinho Essa parte de trás aqui Eu vou fixar usando esses parafusos aqui Que já acompanha aqui lá no gabinete depois Está aqui a bomba com a base de cobre Eu vou usar o kit para Intel Mas também vem um kit aqui para AMD Deixa eu abrir aqui o kit da Intel Vou destacar esse adesivo aqui para colar nesse suporte que eu vou usar na placa-mãe da Intel Aqui ele vem com regulagem aqui para vários sockets 1151, 2011 e assim por diante Então vou colar o adesivo aqui É legal que se você precisar tirar para uma manutenção ele não cai lá atrás do gabinete Vou usar esse cabo aqui que é o cabo do RGB 5V 3 pinos E é bem simples aqui Ele vai ligar na controladora ou na placa-mãe uma parte Aqui no caso eu vou montar primeiro usando a controladora E depois eu vou montar ele na minha placa-mãe Vou conectar ele aqui na controladora que acompanha Vai ficar sempre no efeito arco-íris E agora vai ligar o chicote um no outro A fan 1 liga na fan 2 e assim por diante Se você tiver o 360mm vai ligar na fan 3 Então é uma conexão aí em série Agora vem um cabo que vai conectar aqui também uma fan a outra Um cabo Y e a outra ponta você vai ligar lá na placa-mãe Para alimentar as fãs aqui no PMW Bora lá agora ligar aqui na fonte e na bancada só para você ter uma ideia Está ligado na controladora Não tem como ligar errado porque tem um pino faltando Tem uma setinha, também vai setinha na setinha É bem simples a conexão E ainda sobra um se você for ligar uma fita LED Alguma outra coisa Você não perde a conexão da placa-mãe E ele vai alimentar o RGB da bomba e das fans Deixa eu ligar aqui a fonte Tem fita dupla face para colar no gabinete a controladora E olha lá, iluminação já está no jeito, bem simples Está aí o dragão brilhando na bomba E a bomba é espelhada, muito bonita Deixa eu mostrar o efeito RGB aqui com a luz apagada Agora sim dá para ter uma ideia melhor Olha o dragão aí, muito bonito no espelho Dá um efeito bem legal aqui com a bomba e os cabos brancos aqui A bomba é espelhada, né? E o efeito RGB aqui, as fãs ainda não estão ligadas na placa-mãe E posicionar, não tem segredo Vai passar lá para o outro lado A parte para parafusar a bomba Deixa eu mostrar para vocês aqui com mais detalhes Olha aí a parte de trás fixo Você vê que tem uma marcação ali para o socket 775, 1151 e assim por diante Também aqui para o 1200 Que é o que eu estou usando nesse momento E olha aí o outro lado agora é só parafusar a bomba Bora lá, vou mostrar aqui do lado de fora que é mais fácil A conexão de energia Você pode ligar aqui no CPU Fan, no Chafan do seu gabinete Tanto para alimentar as fãs quanto a bomba É dessa maneira E aqui do lado o RGB de 5V que é aquele de 3 pinos Se a sua placa-mãe não tem, vai usar a controladora Se a sua placa-mãe tem, você pode controlar pelo software da sua placa-mãe Só tem um jeito de encaixar porque tem um pino que é cego Tem uma setinha também que vai coincidir com os 5V Encaixou ali, olha E as demais conexões aqui vai em série Um vai ligado no outro, uma fan na outra E também a bomba aqui vai conectar nesse rabicho É interessante que você não perde Porque você conecta e fica mais uma ponta sobrando lá Se você precisar usar Para perder uma conexão na placa, ganha outra lá na ponta Olha, o conector de alimentação e o conector RGB da minha placa Para você ter que procurar na sua Confira comigo no replay Confira comigo no replay Agora vou colocar o radiador aqui na parte de cima do gabinete onde eu escolhi instalar Ele pode ficar na frente também Isso vai depender do seu projeto Vou fixar apenas dois parafusos nessa fase Que se eu precisar mexer depois está tudo tranquilo Olha aí mostrando em detalhes aqui Já liguei as bombas Eu resolvi ligar a bomba direto na placa-mãe com fio curto mesmo Então não liguei em série, liguei as duas direto Eu tenho bastante conector Vou colocar a pasta térmica aqui Vem pasta térmica, mas eu vou aplicar uma minha que já estava aberta aqui da Arctic Silver Espalhar ela aqui em cima do processador Tem várias técnicas, pode ser aquela de colocar uma gotona no centro Aí você que sabe E agora já montei a bomba aqui para a Intel Com o suporte virado para baixo e parafusado aqui de baixo para cima Não tem segredo, basta parafusar E agora com esse parafuso comprido que acompanha aqui Eu vou colocar os quatro parafusos em X lá devagar e com calma Basta posicionar a bomba e parafusar de um lado e do outro Coloca dois primeiro em cima e embaixo Depois coloca os outros dois Tá aí, já parafusei dois Agora vou colocar aqui os últimos dois Um numa diagonal E o outro na outra Com muito cuidado aqui Mas até o final para ter aquela pressão ideal Agora vou ligar o cabo RGB aqui da bomba lá na parte de cima Ficou atrás ali, tem que ir com cuidado mais Tranquilo Agora o cabo de alimentação da bomba aqui vai no I.O. Pump Vou arrumar o fio Pode ser também no CPU Fan ou Chafan Vou fixar aqui os outros parafusos aqui Já aqui Ficou no lugar certinho Colocar o filtro de poeira E agora aqui do outro lado ó Vou conectar o cabo RGB que vem das fãs Ligou a bomba, sobrou um, não dá bomba, eu ligo a fan No final está tudo ligado na placa-mãe aí para controlar pelo Aura Sync Sobrou um aqui, eu vou colocar essa tampinha aqui Para não dar contato e curto nem nada, está instalado Bom pessoal, então está aí mais um review completo com instalação, teste e tudo mais do watercooler da Ryzen Mod Frost 240, watercooler branco Muito charmoso, eu gostei bastante, casou bem legal com o meu i7 de décima geração Eu acredito que para instalar no Ryzen também é bem tranquilo Basta trocar aqui na bomba o kitzinho ali de fixação E ele vai prender naquele bracket original que vem lá no Ryzen É um produto com certeza que vai deixar o seu PC Gamer elegante aí com RGB E quem gostou não esquece de largar aquele joinha, comentar o que achou, se inscrever no canal Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, inclusive o vídeo completo da montagem desse PC aqui passo a passo E até a próxima E até a próxima